E tem mais um espaço ali, é melhor correr. Nós vamos botar onde, graças? Tem uns caras fustigando aí, mas são muito... Não, tu vai ver. São muito... Não, é uns e-mail que no final de semana teve uma negociação, mas eles não... Negotiation? Não estão, afim... É que o pessoal não entendeu ainda. Quando entender, eles não sabem o quanto eles estão perdendo de espaço. É, não dá pra entender mesmo. É uma coisa louca. Tá na B3 e não quer saber de banhar os pila. B3 é o quê? É a Bolsa de Valores. Do Brasil, né? Do Brasil, né? Isso aí. Já tem o capital aberto. Já tem como investir neles, mas eles não querem botar aqui 400 mil reais por mês. E aí, como é que nós fazemos? Porque nós temos que pagar o quê? O leite do Barreto. O leite do Barreto. O leite da... O leite do Murilo. O leite da Olivia e da Catarina. Em breve, o leite do João. Leite do João Pedro. O leite dos filhos do Pote, que não estão mais leite, agora estão comendo feijão. Como é que a cagada da criança, quando ela começa a comer comida, piora muito? Não, a cagada, primeiro, é rápida, né? Ela tem cheiro de leite, né? Não tem cheiro de merda. Mas esses dias eu vivi um momento muito engraçado, que foi a primeira vez que o Frederico ficou muito tempo. Mas o gosto é doce, cara. Eu fico muito tempo no vaso, porque ele levou o tablet, então ele deu a cagada dele. E aí, não gritou. Porque antes de ir no vaso, ele perguntou, papai, tu me limpa? Claro que sim, tu tem que ir lá. Ele limpou com o tablet. Não, ele esqueceu. Ele ficou lá com o tablet. E aí, passou uns doze, quatorze minutos, ele me chamou e falou, vem aqui. E aí, ele levantou e não sentia mais as pernas. E começou a chorar. E aí, tu botou as Paralimpíadas. Não, ele começou a chorar e eu, o que que tá acontecendo? Ele, eu não tô sentindo as minhas pernas. Eu disse, meu Deus! Saí correndo. E aí, aí, aí. E na hora que eu saí do quadro, ele, ele aumentou o choro bêbado. Caiu na hora. Ele contou a semana passada, ele tá mamado. Ele tá bêbado. Tá borracho, TBT, do quadro, mamado. Não contaria aqui. Ele tá mamado. Impossível. Eu contaria uma, não. Essa eu escutei no Timeline. Eu contei aqui, é verdade. Contou, claro. Nós estamos aqui no... Era a sensação das pernas. Sensação é no chocolate, não era? Sedução. Um morango. Sensação morango da Nestlé. Não, aquele esticadinho. Suspiro tem no coração. Não, sensação da Nestlé tinha morango dentro. O sensação era o que tinha a melequinha, né? De morango. Maravilhoso. Sabe o que era bom aquilo ali? Botando o corpo e lamber. Ah, é? Sabe o que é? Eu vou botar o corpo. E ver ele estourar. E ver aquele cozinho sair do chocolate. Tinho dele. Expurgando. Imagina o cara... Bagaceiro hoje, né? Bagaceiro aí. Fudido, nojento. Imagina o cara bagaceiro assim. O cara me mandaram esses dias num grupo um sticker com a tua cara, Alcema. Botaram um rabinho ali. Me mandaram uma... Isso é bom num... Olha aqui, ó. Num jantar. Num jantar de casais. O cara começar a bagaceiro pra cacete, sabe? Não, cara. Já saiu de saída já a bagaceiro. Na primeira pedra da noite, cara já ia dar a bagaceiro. Eu recebi um sticker do Alcema, esses dias aqui, ó. Eu vou mandar no grupo aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. O sticker do Alcema. Dá um zoom aqui pra mim, por favor, Barreto. Aqui o sticker que eu recebi. Vai mostrar os números. Vai mostrar os números de alguém. Não, não, não vai. Ah, vai mostrar. Vai passar o meu agora. Vai mostrar alguma merda. Não, não vai. Pode dar o zoom aqui. Dá o zoom aqui. Tá ali. Carinha do Alcema. Me mandaram. Essa semana. Ali, ó. Calma, calma. Para que ele vai. Olha ali, ó. Tá ali ele. Tá ali, ó. Com a carinha, ó. Com a carinha, ó. Carinha de passarinho. Bota lá no caixa. De camisinha. Não, e as outras figurinhas dele já vai aparecer ali, já vai dar um troço, ó. Eu gosto desse velho aqui, ó. Esse velho aqui é bom, ó. É, eu adoro esse velho. Esse velho é animal. Essa figurinha aí não é fácil. É do caralho, né, cara? É joia. A figurinha que eu mais estou usando é essa aqui, ó. Vou mandar no grupo. Mostra de novo, Beto. Qual que é? Aquela do Bolsonaro? Não estou usando, não. É essa aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Ah, essa é boa. Eu queria perguntar pra vocês o que que está acontecendo ali, Alcimara, por favor. Essa é boa. O que que está acontecendo ali? Ah, o Maradona. Olha, olha. Ele está ali no mundo particular dele, ó. Ele está vivendo aquela noite. E essa aqui já foi? Ah, essa aqui já foi. Ah, essa já foi. Bota de novo aí. Ah, já tinha aparecido ali. Isso que apareceu, ó. Que ele não tinha notado, entendeu? Foi só isso aí que apareceu. Não, não mostra. E essa aqui eu mando muito pra minha mulher. Ela reclama comigo, Marco. Eu gosto dessa aqui, ó. Tá, tem duas ali. Não, Jesus mira pra ti. Tem duas ali, tá. Deixa eu ver se tem número que não tem. Aqui, ó. Não, essa aqui não dá. Essa é boa também. Essa aqui é muito boa. Mas não é essa que eu mais uso. E aí, carai. Olha aqui, essa aqui, ó. Essa aqui eu uso, ó. Quando alguém está te irritando num grupo. Que é o Guerrinha. É. Essa aqui, ó. Que é o Little War, né? Em inglês. Ah, essa do Guerrinha ainda é muito boa. O Rubão é boa. Não dá pra falar do Rubão, né? Dá, mas só não dá pra falar o que que ele vai ser. Um tosse que pisa. Um tosse que pisa. Aliás, o Guerrinha tem que vir aqui, né, cara? Tem que vir aqui antes de morrer. Mas não pode o Rubão. Ah, o Guerrinha, tá? O Guerrinha tem que vir aqui. Quantos dos nossos convidados vão correr pra vereador? Vários, né? Por enquanto, dois. O Rubão e o Gêmeo. E o... E um dos Gêmeos. É. Que a gente não sabe, né? Pode ser qualquer um deles. É. Não tinha pensado nisso. Eu já vi, eu já vi, eu já vi, eu já vi. Eu vi um deles colando... O adesivo da campanha, no vídeo, ele erra a colagem do adesivo. Cola direito o troço. Cola direito o troço. A gente tá na internet. Se a gente quiser fazer campanha pra alguém, a gente pode fazer. Pode. O problema vai ser as marcas. Mas não vão gostar muito. Não vão gostar.